Oi pessoal, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o Galaxy A55. E é isso mesmo, o Galaxy A55 se tornou um dos maiores custo-benefício e o seu preço finalmente diminuiu. Como todos os celulares, não só ele, mas todos, no lançamento vem um absurdo de caro e depois só que o preço diminui. E olha, o Galaxy A15 é um smartphone intermediário premium demais que a galera tá se interessando. Aqui nós temos uma traseira de vidro já e ele já está custando preço de intermediário, né? Isso que é o melhor, né? Diminuiu muito o seu preço. Aqui na lateral nós temos alguns detalhes também super diferentes e bonitos. As bordas dele é tipo um prateado e ele é um celular mais quadradão. E isso dá sensação de chique, até porque os nossos iPhones, todos eles, a partir do iPhone 12, todos eles são quadradinhos, que dá uma sensação de chique. E o A55 adotou esse formato que tá muito legal. Mas é claro que não é só isso, né? A Samsung, ela faz a gente escolher o A55 por vários fatores. Primeiro, a Samsung colocou aqui a melhor tela e a mesma que nós temos até no S24 Ultra, né? A mesma qualidade de imagem, a mesma economia de bateria. Nós já temos a impressão de digital na nossa tela. Então, são muitos motivos, né? Essa tela aqui, ela é super AMOLED, uma tecnologia com economia de bateria e a melhor qualidade de imagem de 2024. Além disso, é uma tela Full HD Plus. E é uma das mais rápidas, com a taxa de atualização de 120 Hz. Não importa pra que você queira o Galaxy A55. Ah, eu vou usar o A55 pra trabalho. Eu vou usar pra jogos, eu vou usar pra redes sociais. Mesmo assim, pra tudo que você for usar, a gente quer uma tela rápida, um celular fluido. E aqui nós temos uma das telas mais rápidas e mais fluídas, com 120 Hz de taxa de atualização, tá? Essa tela aqui é a mesma que nós temos nos tops de linha da Samsung. Só que a diferença é que o nosso A55 finalmente está custando R$1.850 no Mercado Livre. É isso aí. Eu comprei o meu no Mercado Livre e paguei esse preço. Se você quiser economizar também na hora de fazer a sua compra, eu vou deixar o link aí na descrição. Claro, no Mercado Livre é o melhor lugar pra comprar Samsung hoje em dia. Porque você tem frete grátis, dependendo da sua região, parcelamento sem juros, às vezes até aquela entrega full, além de ser o lugar mais barato do mercado. E comprar com garantia e segurança, tá? Então eu vou deixar o link aí pra você. Bom, a Samsung fez um trabalho incrível aqui na construção dele também. Olha só, aqui na parte de cima do nosso A55, nós temos aqui a gavetinha pra gente colocar os nossos dois chips. Ó, a gavetinha. Nós temos aqui um microfone. Desse lado de cá, não tem nada. Na parte de baixo, a entrada pra carregar é o USB-100, então a melhor entradinha pra carregar. Saída de som com o novo modelinho, que é só um risquinho. E microfones, tá? Ah, e nós temos mais uma saída de som aqui na parte da frente da nossa tela. Significa que a gente tem o áudio estéreo. A melhor qualidade de áudio possível, né? A mesma que nós temos em um top de linha. Então, o A55, ele vem com muitas coisas de um smartphone muito premium. E é claro, né? Hoje em dia, a galera gosta de tirar uma foto, gravar um vídeo. E é claro que eu tirei muitas fotos com o A55. E essa daqui é uma das câmeras que eu mais gostei. E eu vou te falar. É, opção de Samsung, a gente tem milhares. Milhares de opções. Da linha A, da linha M, da linha S. Custando R$ 1.800, nós temos muitas. Mas poucos que realmente entregam muito. E o A55 tá entregando muito em tudo. Principalmente nas fotos. Olha só. A nossa câmera padrão, ela veio com 50 megapixels. É uma qualidade, sim, muito alta. Não importa onde você estiver. Porque o A55, você consegue tirar uma foto boa, mesmo tendo pouca iluminação. A gente consegue ver que as fotos ficam realmente profissionais. Nós temos aqui também uma lente grande-angular com 12 megapixels, tá? Fala a verdade, se não é uma qualidade muito alta mesmo. Gente, a qualidade dessas fotos estão no mesmo patamar do S24, tá? Que é um celular de R$ 5.000. A gente tem mais uma macro de 5 megapixels. E a nossa câmera de selfie, ela veio com 32 megapixels. Vocês viram, né? Realmente, são câmeras excelentes. O A55 tá entregando muito. Mas não é só isso. A gente também quer um celular potente. E esse é mais um motivo de comprar o A55. Porque você tá comprando um celular de R$ 1.800 e tá levando uma potência de processador que nós encontramos em celulares de pelo menos R$ 2.400. E se você já tá se interessando e quer pagar barato no seu, vou deixar o link aí na descrição pra te ajudar. Eu abri aqui o Call of Duty, que é um dos jogos mais pesados da Play Store. E olha só os gráficos que a gente joga no A55. Simplesmente com tudo no máximo. Peraí, Bianca. Então você tá falando pra mim que o jogo mais pesado, né? Um dos mais pesados da Play Store. Você joga com tudo no máximo no A55? Então pra que eu vou querer comprar um celular muito mais caro? Pois é, isso aí que eu tô te falando. Na verdade, o S24, o S23, que são os celulares mais caros do que o A55, claro, eles te entregam uma potência maior de processador. Só que o A55 já tem uma potência suficiente pra gente jogar tudo no máximo. Qualquer tipo de coisa. Então essa é mais uma vantagem, tá? E o processador dele, é claro que é da Samsung, o Exxon 1480. Vindo aí com seus 8 de RAM, que ajuda bastante também na velocidade e na hora da gente jogar. E ele vem com 128 de armazenamento interno. Então nós temos uma super tela rápida, nós temos um processador potente, muita memória RAM, muito armazenamento. Então são muitos motivos. E eu vou aumentar aqui o som pra você escutar a qualidade sonora. Tudo bem que eu sou uma péssima jogadora, mas o assunto aqui é o processador, tá? E ele tá batendo no Antutu Benchmark mais ou menos uns 750 mil pontos. Então é uma pontuação que nós encontramos em celulares de mais de 2 mil reais, tá? Então sim, compensa pra gente jogar também. E hoje, como ele tá custando o mesmo preço do A54, ele acabou se tornando o maior custo-benefício sim. Ah, e a bateria dele é de 5 mil miliampere. Então você vai jogar o dia inteiro, assistir o dia inteiro, mexer nele o dia inteiro, porque a bateria tem mais de 25 horas de duração quando ele tá com 100% de bateria, tá? Então é bastante coisa mesmo. Ah, e nós temos a tecnologia do NFC, onde a gente pode fazer pagamentos por aproximação, aproximando o nosso celular de uma maquininha de cartão, porque você vai cadastrar todos os seus cartões de banco no seu celular e os pagamentos vão ser de uma forma diferente. Olha só na prática como é que isso funciona. Basicamente, qualquer lugar que você tiver, ao invés de você pegar aqueles cartões, você simplesmente vai pegar o celular, que provavelmente já vai estar na sua mão e vai fazer os seus pagamentos de uma maneira muito mais prática e muito mais segura também. E antes, um aviso importante. Se você quiser sempre pagar barato e ficar por dentro das melhores promoções de smartphone e muito mais, é só entrar no link que eu vou deixar aí na descrição dos nossos grupos de oferta. Mas corre, porque tem poucas vagas. Comenta aí o que você acha do A55. A55, na minha opinião, vocês já viram, é um ótimo smartphone para 2024. Em relação ao custo-benefício, um dos melhores. Links aí na descrição, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal também e até a próxima.